Você é funkeira? Eu trabalho já há 14 anos no meio do funk Eu gosto assim, de um funk bacana, um funk legal Inclusive a gente vai vir com um trabalho com cariocas MCs E dançando... Tá solteira? Tô solteira É difícil namorar com todo esse corpão, esse pique todo É complicado assim, porque às vezes o homem não entende o nosso trabalho, sabe? E às vezes você é uma pessoa tranquila na sua, você vai lá para o seu trabalho Mas tem pessoas que você não consegue entender E ela apresenta ao TV Fama um ritmo novo Que promete fazer tanto sucesso quanto os funk Bonita, por favor, ele também me dá por dentro Nesse reggaetão, vou mostrar o meu talento Nossa, é de Salvador, sou rainha, profetor Funk, perioca, tiro ronda de doutora Agora no reggaetão, quando eu saio eu vou curtir Eu sou dos cariocas, cariocas MCs O bicho vai ficar nesse reggaetão Dig, 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 don, don Uh-huh Obrigado.